E aí, meu povo! Bom dia! Bom dia! Onde estamos hoje, Barraco? Estamos em Vento Gonçalves. É isso aí, olha só o porte da cidade. Famosa pipa. Onde trouxemos os amiguinhos. É isso aí, vamos dar uma volta. No Vale dos Vinhedos. É isso aí, vamos apresentar a rota massa. Vamos lá! Vamos lá! Uh, acompanha nós! Vamos lá! Bora lá, povo! Agora, subindo aqui, começando o Vale dos Vinhedos. A gente vai entrar à direita ali, uma estradinha de chão. Pegar uma trilhazinha. Até é lá em cima do morro. Onde tem uma antena. Acho que não dá pra ver na câmera. Mas é lá! Lá em cima! Uh, bora lá! Estamos chegando aqui, no meio do Parreiral, na trilha do Parreiral. E agora é a subidinha, né amor? Vai ter uma subidinha, mas hoje a paisagem está arrependida. É isso aí. É isso aí. Os Parreirais estão carregadinhos. Muito massa. Bora lá, bora lá! E aí galera, chegamos agora no meio dos Parreirais. A gente está subindo aqui entre eles e aí a gente vai ingressar ali e subir lá na antena por uma trilha. Aí, aqui, aqui, aqui! Aqui mesmo. Aqui! Tchau, tchau. Não, é fácil ver, ó. Aí, ó. Pura pedra solta. Aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Primeira parte da trilhazinha concorrida. Isso aí. Vamos embora. E a Vanessa vai procurar a banheira. Boa. E olha só o que nós achamos. Vamos embora. A casa da filha. E aí, ó. Tá ligadinho, mas ó. Tá ligadinho, mas ó. Tá ligado. Só pra olhar. Tão perto, tão longe. Mais longe. E aí, pô. Chegamos aqui. Na igrejinha. Encontramos a Rose que tá pegando. Como é que é o nome da igreja? Olha lá. Aí, ó. Que massa. E aí, pô. É isso aí. Show the ball. Vamos lá. Vamos continuar agora o trajetinho. Tá ligado? Sempre tem alguém que tá ligado. Vale os vinhentos. Vai, pô. É um cantinho mais massa que o outro, né, amor? É isso aí. Essa igreja é muito linda. E olha o cheirinho de uva. Hum, hum, hum. Coisa boa. Uma delícia. Uma delícia. Nessa época, os parreirais estão carregadíssimos. Vamos dar uma olhada, ó. Só pra gente ter uma ideia. Ó. Ô, tá bem tocinha. Vai, vai! Vou experimentar. Quer ver? Hum… Muito bom! Boa que essa época tem alimentação em todo o projeto Vamos levar uma de lembrança Com os coleguinhas Paral Com os coleguinhas Com os coleguinhas Com os coleguinhas Com os coleguinhas E lotadinho de ovo E lotadinho de ovo E lotadinho de ovo Eis que a gente vem passando aqui pela miolo A dona Lourdes está fazendo uma geleia de uva Quanto tempo mexer no baluz? Fica um bom tempo né? Uma hora mexer E aqui o bagaça Bora lá vamos passar por dentro da miolo agora Vamos entrar dentro da miolo agora Estamos dentro da miolo agora meu pô Dentro da vinico Lugar show show Isso aí muito massa Vamos sair na frente Lá pelo outro lado E aí Estamos passando aqui na área de degustação Vamos lá vamos lá Da miolo Como é muito cedo ainda Está vazio Está vazio Mas é bonito o jardim Olha Muito massa Olha Que massa E do outro lado Mega parreiral Mega parreiral hein Então é uva pra fazer vinho Então é uva pra fazer vinho Então é uva pra fazer vinho A gente prefere tomar A gente prefere tomar o suco de vinho Bora Bora Esse aqui é o jardim da miolo Então galera Vem aqui Senta aí nas mesinhas Degusta um vinhozinho Uma champanhe Passa a tarde aí Isso aí Show de bola Vamos lá Seguir o nosso pedalzinha Vamos continuar agora E como eu mostrei antes Do outro lado da rua Da rua não Do outro lado Da ruazinha aqui interna Mega parreiral Só que essa uva aí É pra fazer vinho fino Isso aí Não é muito boa pra comer Mas dá pra comer Bora Nos acompanha aí Indo de bike É muito boa pra comer 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 Vamos só dar uma passada Aqui pegar uma trilha Lateral É isso aí Tivemos o privilégio De passar novamente Isso aí E olha só que massa E olha só que massa o jardim É um parreiral enorme Bonito pra caramba Vamos subir ali Vamos subir ali agora Pegar a trilha Só que agora Como um bom pedal Tem uma boa subida Bem pegadinha Eu vou guardar igual pra Pra tentar subir Ai Dale Aí pro Terminamos a subida Bem punk Só pra ter uma ideia Do nível da inclinação Da criança Do ovo mortinho Não é barbato Aqui no meio do parreiral Ó a vista que a gente tem daqui Dá um olhar Que lugar lindo Olha aí Top ou não é? Muito top Vale a pena Vim conhecer Ainda mais nessa época Época da Vindima Vindima Na colheita da uva Bora lá Vou continuar Uhul Got it É só barbato Subidinha Pegadinha Galera Concluída Ó a vista aí Ó Descida foi toque ali Pra compensar Descidinha Ó Da Ó Ó Ó Ó Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal